Ó, esse canal aqui é o Talk Flow. A gente do Flow não tem birra nenhuma com ele. A gente apoia que ele faça esse conteúdo de melhores momentos. Então, se você quiser virar membro do Flow, é possível. Os membros do Flow, eles ganham descontos progressivos na loja. E eles também ganham brindes nos concursos, né? Que a gente faz, concurso de sorte. Teve um episódio do The Rogue que o cara pegou e mijou no... Um comediante pegou e mijou. Mas acho que foi, tipo, combinado, cara. Pode fazer. E ia ser foda se o Defante, se ele viesse... O Defante já tem uma boa ideia aqui do praça. Pior que ele mijaria, isso que é pior, assim. Isso que é foda, cara. O Defante é o cara que nem quando ele participou. Que ele chegou lá e rolou uma palhaçada no começo. Ele falou assim, pô, já pensou... Já veio alguém aqui que sentou aqui e mandou vocês tomarem no cu? Eu vi essa porra, maravilhoso. Então, aí eu falei, cara, não, mas tu podia fazer essa porra. Aí ele, caralho. Bora fazer então, aquele olhinho dele. Bora fazer então. Bora fazer. Pô, bora então. Mas aí, tu tem que pegar o fone e estralar lá na mesa que é pra dar credibilidade. Aí ele, pode mesmo? Pode mesmo? Eu pode. Aí rolou aquela palhaçada lá. Muito bom. E aí teve um bagulho que só aconteceu porque ele sugeriu... Eu confesso que eu tive que lutar internamente. Porque ele falou assim, cara, aí fechou a live, né? Fechou. Então é o seguinte, fica agora 15 minutos. Não volta, não fala nada em lugar nenhum. 15 minutos. Muito bom. Porque é o tempo que passou do KKK pro... Caralho, fodeu. Começou o cringe. Começou a vergonha. Começou... E vocês acham isso engraçado? Ah, pra caralho. Vocês acham isso engraçado? Eu não acho. Vai tomar no cu. Caralho. Porra, desculpa. Caralho, foi embora mesmo. Caralho. Pô, Marcos. Caralho, tá descendo as escadas, cara. Caralho, o cara foi embora de ano. Aí teu boné é feio pra caralho. Chega aqui, chega aqui. Não, não, não. Não, chega aqui. Então me empresta o boné aí. Mostra essa camiseta bonita aí, cara. Não, mas é que... É, eu não sei. Mostra essa camiseta bonita aí. Cadê? Deixa eu ver. A camiseta bonita. O que que tem na camiseta? Ah, a camiseta do Flow. Ainda tem dessa ali pra vender? Ah, ainda tem pra vender. E agora tá chegando na casa das pessoas. Ô, filha da puta. Aí eu zoei teu boné é feito, não quis me dar o boné é feito, foi ele e mostrou o boné é feito. Mas é outro boné, eu troquei na hora, pô. É, trocou o caralho, é esse boné aí. Ô, aí. O problema não é o boné em si, é como ele fica na tua cabeça, tá ligado? Tá meio esquisito mesmo, parece que ele não cabe, tá ligado? É, só uma pontinha de camisinha, assim, sem desenrolar ela, tá ligado? Sim. Temos um desenho animado que é o de um menininho, que ele tem um bonézinho bem assim, com um catavento em cima. Tô por... Tô por fora. Tô por fora, pô. Minha memória puxou isso aí. Pô, mas se a gente fosse fazer o jogo do Flow, cara, o que que ia ser o jogo do Flow? Então, quando o amigo do Marcos Castro entrou em contato, eu falei que ia entrar em contato com ele e faz duas semanas eu entrei, porque eu sou um merda. Mas a gente entrou, a gente conversou... Cara, mas você não é mais um merda do que eu. Não, nesse sentido não. Que eu paguei lá o bagulho mais brabo pra receber os bagulhos, que eu fiquei empolgadão, o bagulho do Tormento e me mudei duas vezes. Ah, só vida, né? E assim, eu demorei mais do que devia pra responder, então provavelmente não vai chegar na minha casa, o bagulho. Tristeza. Mas a gente tava conversando que um jogo legal do Flow seria um podcast simulator. Tá ligado? Você poder pegar e você cria o seu podcast lá e aí você vai upando o seu podcast, né? Tipo o do PewDiePie lá? É, é bem assim. Não, o do PewDiePie é... É um youtuber simulator, né? É, é. Tipo o do PewDiePie, só que o podcast simulator. Aí tipo, tem os convidados, você tem que escolher os convidados, independente dos convidados você ganha tanto ou ganha... Tem um moleque que fez um jogo desse aí. E é bem parecido com isso que você tá falando, né? É? Eu não sei como é que é o nome do... Eu acho que o nome do jogo, inclusive, é podcast simulator. Tem um cara que tá fazendo o Flow, podcast ou game. Ô Jean, ô Jean, dá uma olhada rapidão aí no Google aí. Ô, peraí que o segurança tá perguntando se pode liberar o Marcos, não é? Ah, pode, pode. Pode deixar ele aí. Mas eu queria, o cara foi embora, pô. Ih, voltou. É, cara, achei que você... Foi mal, galera. Se solta um pouquinho. Ah, porque eu... Fiquei com medo de ter quebrado o fone de vocês aí, foi mal. Ah. Que eu taquei aí, eu... Quebrou? Caralho, eu fiquei pensando... Eu falei, não é possível, cara. Não é possível. Imagina se... Será que tem uma pessoa na história... Que isso aqui foi a coisa mais escrota de... De encenação possível. De encenação possível. Será que tem alguma pessoa, uma pessoa que por algum motivo pensou... Não é possível que ele ficou bolado. Não tem. Não, acho que não, cara. Não tem. Até porque 30 segundos antes tu falou que queria mijar. Mas eu tenho dúvidas, tá ligado? Eu tenho... Ah, alguém acreditou. Alguém acreditou, Jair? Eu tava... O vento tá no chat, porra. No chat, não. É óbvio, né? Eu não sabia. Eu tava mijando ali e fiquei assim, tipo... Caralho... Será que é alguém... É porque... É que eu sou... Eu sou muito bonzinho, cara. A real é que eu sou bonzinho. Eu não me meto em treta. Você nunca... Como não? Nós brigamos 10 anos atrás. Olha aí. O gordinho tava pra ver. Mas é muito... Falou o moleque de 6 anos. Eu chamo ele de gordinho. Eu sou um bosta. Pô, mas agora ele tem 16 e não é mais gordo, provavelmente. É, ou gordão. O gordinho tá gigantesco. É, ou nem tá mais entre nós. Salve nós. Ou você me defendeu, cara. Obrigado, mano. É nóis. Mas, por exemplo, você nunca vai me ver tretando publicamente. Eu não gosto de treta. Inclusive em... Cara, se eu falei de coisa de política, por exemplo, de treta política, quatro ou cinco vezes, assim, foi muito, cara. Eu apanhei pela galera falar, tipo... Porque, bom, na época das eleições foi um tiroteio pra todo mundo. Ninguém saiu, Ilhas, né? Se você se posiciona pra A, pra B, ou fica isento... Você tinha metade do país como inimigo. Isso, todo mundo... Mas eu... O isento era o pior. Ele tinha as duas metades do país como inimigo. Eu fiz um vídeo... É, tipo, você permitiu que isso aconteceu. Você não fez a diferença. É. Eu acho que em 2017 eu fiz um vídeo, um vlogzinho, falando pra galera tomar cuidado com esse lance de Bolsonaro salvador, Bolsonaro mito aí, que podia não ser isso. Cara, tá trinta anos na política. Várias paradas. Eu fui falando assim. E aí, pelos mesmos argumentos, eu fui chamado de coxinha, na época. Sim. E pelos mesmos argumentos, coxinha e petista. E sabe qual, louco? Se eu falo aqui alguma coisa nesse sentido, esse é um vídeo que vai se eternizar. Ele tá sendo gravado hoje, 25 de janeiro... Perdão, de fevereiro de 2021. Mas... Véspera do aniversário de 35 anos do Marcos Castro. E hoje, hoje eu penso isso. Daqui a três, quatro anos, talvez eu pense diferente. E é normal. Isso. E é saudável. Exato. A gente precisa disso. Mas o corte tá lá, eternizado. Então, inclusive quando aconteceram várias tretas, sempre que teve alguma treta pública de alguém, fulano fez um comentário racista, outro fez algum comentário homofóbico, outro tá envolvido numa parada de, sei lá, qualquer rolê, cara. Qualquer rolê. Eu sempre me precavi. Tipo assim, eu sempre olhei o que eu tuitei em 2010, 2011, o que eu falei em vídeo e tudo mais. E vi assim, onde eu posso me proteger? Cara, eu sou muito, muito cagalhão mesmo pra essas paradas. Eu não quero dor de cabeça. Cara, o que eu quero fazer é, hoje, sair daqui. Tipo, e não ter dor de cabeça. Tipo, a gente trocou uma ideia, tá trocando uma ideia aqui mais de duas horas. E cara, olha o que a gente falou. O tanto de assunto que falou. Alguma coisa eu posso ter falado que possa ter incomodado alguém. Eu, pensando aqui agora, acredito que não. Porque não é possível. Nosso assunto foi light. Mas a gente sabe que uma coisa é o que eu digo e outra coisa é que as pessoas escutam. É verdade. Então, inclusive isso na comédia. A comédia, ela precisa do emissor e do receptor. Um comediante que conta a piada pra ninguém, ele não tá fazendo piada. Ele tá falando ao vento. Ele tá falando ao vento. E isso vale pra todo tipo de humor. Por exemplo, eu defendo que o humor, você pode ter a liberdade do humor. Mas da mesma forma, a pessoa que ouve, ela tem a liberdade também. De falar, não gostei dessa porra, você me ofendeu e vida que segue. Vida que segue é a parte mais importante. Não, mas vida que... Então, mas aí... Vamos não falar disso, né? Tá, tá. Vai lá, se inscreve no Talk Flow agora.